Pra te adorar Senhor Te dar o meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés Senhor O meu vaso te alabar O meu vaso Quero me oferecer Me humilha aos teus pés Porque santo tu és Vem meu louvor receber Sou pequeno E não falho Sou pequeno E não falho Não mereço o teu amor O teu amor Mas eu sei Mas eu sei que mesmo assim O Senhor Cuida de mim Um tão pobre pecado Purifica as minhas vestes Purifica as minhas vestes Com teu sangue Com teu sangue remido Me ajude a ser fiel Eu quero chegar Eu quero chegar ao céu E te abraçar Senhor Pra te adorar Senhor Pra te adorar Te dar o meu louvor Te dar o meu louvor O meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés Aos teus pés O meu vaso Te alabasco Quero me oferecer Me humilho Me humilho aos teus pés Porque santo tu és Vem meu louvor receber Purifica as minhas vestes Com teu sangue remido Me ajude a ser fiel Me ajude a ser fiel Eu quero chegar ao céu E te abraçar Senhor Pra te adorar Senhor Te dar o meu louvor Te dar o meu louvor Te dar o meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés Senhor O meu vaso te alabasco Quero lhe oferecer Quero lhe oferecer Me humilho aos teus pés Porque santo tu és Vem meu louvor Em meu louvor receber Vem meu louvor Te dar o 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 seu louvor O que é isso?